Música Adivinha? Eu mesmo! E aí meu Palmeiras, suave? Eu sou o Thiago Ventura pra mais um vídeo aqui na nossa querida TV Palmeiras E antes de tudo já quero deixar claro pra você Deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho pra receber as notificações aqui da TV Palmeiras Porque agora começa o Top 5 de gols olímpicos Cachorrinho, que gira aqui quando o pé já caiu lá dentro Gira a vinheta aí! Música 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 Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, Salabim, começou agora o nosso Top 5 de gols olímpicos E vamos lá para a quinta posição com o gol do Alex Campeonato Paulista contra o Corinthians E eu queria falar para vocês que eu já falei isso no gol dos Alex Então roda aí a parada que eu falei Gol Olímpico em cima do maior rival Tem noção? Aí você me pergunta, mas no gol dos caras não tinha goleiro Sabe quem era? O Dida O Dida O Dalsin dos Canos, do time dos caras Sabe que ele tomou um gol? Do nosso querido Alex O Alex para o Dida é como se fosse um guiller, tá ligado? Alex Ful na cara dele Dá uma olhada no gol Se liga, cobrança Olha onde o Dida foi tentar pegar a bola Parou, parou, parou 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 Volta, dá uma olhada Cruzamento veio Aí o Dida falou Não O Dida pensou assim Pode deixar que é minha Não, é que é sua Tô segura Tô segura Vamos ver Por cima Golacho do Alex Tá doido Número 4 4 Unidunitrick 4 Agora na posição de número 4 Temos quem? O menino Caio Que fez um gol olímpico maravilhoso Dá uma olhada Se liga Lá vai o Caio pro escanteio Olha lá Torcida do... Torcida não Tá todo mundo ali falando um monte pra ele Minha nossa O que que é isso, cara? O que que é isso, bicho? Não Uma por... O que que é isso, cara? Uma porrada O cara deu um tiro de meta de escanteio Por isso que fez o gol Não Olha isso, cara Torcida toda ali com ele Ele deu uma porrada Que golaço, hein, Caio? Cê é louco? Eu não sabia que cê tinha esse gol não, viu, Caio? De verdade Que do c*** que cê fez esse gol? Uma palavrão, né? Ale Tá dando problema Esse balão de palavrão aí? Mas o gol do Caio ninguém corta Aê, Caio Não, arregaçou, hein, tio? Quarta posição, parabéns Posição de número... Três Posição de número três Pra essa pessoa maravilhosa Que eu quero até falar pra aquela... Pra aquela câmera ali Gol de... Marcos Assunção Marcos Assunção Ei, Marquinho Ei, Marquinho 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 Vai ver Se liga Marcos Assunção Marcos Assunção Deixa eu confirmar aqui Copa Sul-Americana de 2010 O Marcos Assunção fez isso aí Lembrando que esse gol Que vai aparecer agora É o primeiro gol olímpico Da história Da vida Do Marcos Assunção Marcos Assunção Com a sua perna direita Ele olhou a área E falou assim Porque eu acho que é esse Eu acho que é esse o pensamento Que passa na cabeça De vagabundo e viciado Quando vai bater Fazer um gol olímpico Ele tá aqui Bateando Bom, parou aqui Eu só coloco a bola Parou, né Deu aquilo aqui Assim Aí ele vai bater Ele olha a área E fala assim Mano Só tem No bagulho Vou cruzar O aparelho Só que tem os O goleiro é uma O zagueiro não tá Os atacantes Então eu vou meter Direto pro gol Marquinho Sabe o que o Marquinho tem Na cabeça dele? Uma parada que você não tem Deus Você não crê em Deus, cara? Ó, o Marquinho crê Aí ele bateu Ó Bateu de primeira Olha onde foi Olha onde foi Esses que devem ser muito ruim Ser o goleiro Porque quando bate na primeira trave Você não tá esperando Que o goleiro tá aqui, né Vietão O goleiro tá aqui, ó Vai bater na área Vou meter aqui, ó Vai bater Cruzou Mete aqui Ó Entendeu? Uma vez Mete aqui, ó Só que ele não Cruzou no primeiro pau E o Marcos da Sessão fez Golaço O primeiro gol olímpico Da história do Marcos da Sessão Foi pelo Palmeiras Então, Marcão, tamo junto Posição de número Duque Uni Duque Posição de número 2 Agora é um gol Sabe de quem, querido? Do Correia Você deve estar pensando É o Eli Correia? Não, não é o Eli Correia Lembra o Eli Correia? Oi G Gente, não é esse cara Mas é o Correia Deixa eu só confirmar Campeonato Paulista de 2004 Teve um escanteio Correia bateu Meu Jesus Cristo Meu Jesus Não, vamos voltar Na moral Vamos voltar Esse tem que voltar Esse tem que voltar Sabe por que esse tem que voltar? Porque esse é o seguinte Além de ter sido um gol olímpico Ele é um gol de segunda a trás Entendeu? Onde o goleiro ele vai E fala Sangue de Cristo Pra pegar a bola Você é louco Ele meteu sangue de Cristo Com o Murilo Até deu risada alta Quer ver? Vamos de novo Dá uma olhada Ó Bateu A bola foi por trás Olha, meu Só um minutinho No gingado do goleiro O goleiro mete só aquele Que você mete aqui Você mete aqui Você vai pra frente O goleiro meteu essa Dá uma olhada Vai voltar Ó O goleiro meteu Pra frente e pra trás É um gol difícil de acontecer Assim, não sai todo dia Sai de vez em nunca É um gol difícil de acontecer É um gol que sai de vez em nunca Nem ele acreditava Ele falou Viado, eu vou bater na área Se rolar, rolou Se não rolar, não rolou Mas aí correu Arregaçou Tamo junto, cachorro Valeu Só queria falar Deixar aqui um negocinho claro pra vocês Uma dêem uma informação Informe La piquetita De informaciones Bom Eu não sei se vocês estão ligados Mas existe um jogador do Palmeiras Chamado Ari Mantovani Que ele entrou no livro dos recordes Do Guinness Banking Guinness Book E conseguiu fazer Um, dois gols Um gol não, né Dois gols olímpicos Numa mesma partida Eu queria dar essa informação Porque Thiago Ventura Não é só piada É informação também Posição de número 1 Aqui ó Ai Número 1 Sabe de quem que é, rapaz? É do Eder É do Eder Éder Se você não tá ligado Esse gol olímpico do Éder Fez o Palmeiras Compor um resultado De 3 a 0 3 6 a 0 Contra o Corinthians Deixa eu dar uma olhada Aqui ó A bola bateu por cima O goleiro ainda relou nela O goleiro ainda relou nela aqui ó Será que ele é louco? Que golaço? Gol olímpico em cima do Corinthians Vale quantos pontos? 713 Você é louco? Mandou demais, Edão Tamo junto Bom Se você curtiu Nossos gols olímpicos Aqui Vacilei Se você curtiu Nossos gols olímpicos Bom Se você gostou Nossos gols olímpicos Aqui no Top 5 Eu espero que você Deixe seu like Comente também Um vídeo que você gostaria Que fosse gravado E comenta aí Que você gosta Que eu esteja aqui Na TV Palmeiras Porque eu gosto muito De estar aqui Meu Palmeiras Tamo junto Viu? É nóis Bebeu o chocolate Quem de ouve? Tchau Tchau